Nossas soluções técnicas de um jeito que você nunca viu. A cidade inteligente Sangoban é uma experiência imersiva, que vai mudar a sua forma de conhecer possibilidades para a construção e arquitetura de ambientes, sejam eles comerciais, residenciais ou grandes obras, como hospitais, rodovias e indústrias. Ela foi especialmente planejada para reunir em um só lugar todas as nossas soluções técnicas. Reparo, reforço e proteção de estruturas, impermeabilização, drywall, isolamento e absorção, pisos e fachadas. Navegue por ambientes ou soluções e encontre indicação de produtos principais ou secundários, sistemas completos, aplicações, dados e vantagens apresentadas de forma integrada a cada projeto. As cidades inteligentes não são apenas um conceito do futuro. A Cidade Inteligente Sangoban está aqui, ao alcance de quem busca por inovação, alta performance e durabilidade para construir espaços melhores para se viver, com segurança, qualidade e bem-estar. Cidade Inteligente Sangoban. Construindo o seu mundo com inovação e sustentabilidade. Cidade Inteligente Sangoban Hilfe Legenda Adriana Zanotto